Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, gente. E aí, galera, Alan, falando com vocês aqui direto da Ilha da Rainha da Morte. Com certeza. Meu Deus, meus amigos, tá um calor infernal aqui. Estamos na Ilha da Rainha da Morte, eu com a minha esmeralda e o Alan com a dele. E hoje vamos falar novamente de Mortal Kombat 11 aqui, meus amigos, porque vamos falar de convidados, personagens que podem aparecer aí em DLCs, tal qual foi em Mortal Kombat X com Jason, Leatherface, Alien, Predador. Então a gente vai trazer aqui a nossa lista de personagens convidados que a gente gostaria que aparecesse. Mas antes de continuarmos aqui e vocês saberem dessa nossa listinha, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, estamos aqui nesse calorão delicioso. Então vamos lá, eu te dou a sua palavra para você começar aí com o seu primeiro indicado para entrar no Mortal Kombat 11. Bom, o primeiro indicado, personagem que eu gosto muito desde criança, é o Destruidor das Tartarugas Ninja. É um personagem que eu acho ele de uma brutalidade fantástica, assim. O cara é muito foda, tá ligado? Ele tem tudo para ser um grande vilão e um grande convidado. Ele é cruel, ele é forte, ele tem umas armas muito loucas lá, aquelas garras lá. Dá para montar um padrão de gameplay muito da hora com ele. Inclusive, no Mortal Kombat Deception, o Sub-Zero já teve uma roupa parecida com a dele. Então, para mim, o primeiro da lista é o Destruidor. O nome mesmo já diz, ele é o Destruidor. Bom, meus amigos, então vamos aqui para o meu primeiro indicado deste vídeo, que todo mundo conhece ele. Todo mundo já passou um medinho lá na década de 80 com o seu filme, que foi o nosso querido, porém tenebroso, Pennywise, meus amigos. Usei aquele palhaço do filme It, baseado na obra de Stephen King, que é um mestre do terror aí. Muita gente conhece também, muita gente gosta das suas histórias. Ele realmente é muito foda nisso aí. E eu vi muita gente comentando na internet, com relação ao Pennywise, que seria um pouco estranho colocarem ele, imaginando, assim, quais seriam os padrões de combate e tudo mais. Eu também fico com um pouco de dúvida, porque sendo um palhaço como ele é, pode ser uma coisa meio galhofa, né, o gameplay dele, assim. Mas, cara, ele é um personagem muito amedrontador. Se vocês assistirem o filme mais novo dele, quem não assistiu ainda, assista, ficou muito bom. Rapaz, tem muita coisa que dá para poder fazer com ele ali, porque o Pennywise, ele basicamente personifica o medo da pessoa. Então ele meio que pode se transformar em qualquer coisa, eles podem ser muito criativos desse lado aí. Ele tem aquela boca esquisita pra caralho, cheia de dente, que ele arranca o braço do menino lá no bueiro. Então, nossa, seria realmente um personagem tenebroso que combinaria bem com a proposta do Mortal Kombat. Porém, eu fico aí também com o pé atrás com essa questão do gameplay pra não ficar galhofa. A parte legal dele ser transformado no medo da pessoa é porque, por exemplo, se você for do Fatality do Scorpion, ele vai virar um sub-zero, entendeu? Pois é! Olha aí, cara! Que doideira isso seria! Imagina, que louco! E sem enrolação, meu próximo indicado, ele é um personagem que, aqueles que nasceram depois da década de 90, provavelmente não conheceram o melhor dele. É o Pinhead. Ele é, na verdade, apresentado no filme Hellraiser, O Renascido do Inferno. E aí você tem toda uma trilogia. Os caras, eles conseguiram pegar um personagem que era sensacional e destruir ele ao longo dos filmes. Da mesma forma que você fica preocupado em relação ao gameplay do Pennywise, eu fico preocupado em relação ao gameplay do Pinhead. Ele não aparece, geralmente, batendo em alguém. Tem mais o lance dos cenobitas lá, que ele vai invocando os parceirinhos dele, que vão batendo. Mas uma coisa que poderia ficar legal seria uma dinâmica em cima do que foi o Smoke Noob no Deception, que vai batendo e vai trocando de personagem, alguma coisa assim. Isso eu acho que daria pra adaptar de alguma maneira. Como eu comentei, o foco ali não é ele agredindo, é mais o lance de umas invocações, os cenobitas que aparecem e acabam judiando do cara que foi amaldiçoado, enfim. E em questões de fatality, cara, dá pra eles serem bem criativos. Tem uma cena clássica do filme, que o cara tá preso nas correntes, literalmente na pele dele, cara, por dentro ali, vai puxando a pele dele. Nossa, imagina isso representado no fatality, com a brutalidade que a gente sabe que Mortal Kombat consegue ter. Que doido que seria isso. Ele, pra mim, é um personagem que eu gosto muito. Caio, qual seria o seu segundo? O meu segundo aqui, meus amigos, eu nem teria ele em mente, se não fosse uma petição que o pessoal fez na internet aí, pedindo que ele participasse do Mortal Kombat 11, que foi o nosso querido Doom Guy, sim, aquele protagonista lá da franquia Doom, que rebenta os demônios, tudo, rapaz. É bom demais que é jogo, meu Deus do céu. Só que tal qual como esses outros personagens que a gente já citou, eu fico imaginando como seria o gameplay dele, cara. Porque tá certo que ele dá umas porradas ali no Doom, abre maxilar de bicho, rasga bicho no meio e tudo mais. Inclusive, as finalizações que ele dá em alguns bichos ali seriam ótimas pra um fatality no Mortal Kombat, sim. Nossa, sensacional. Mas aí eu fico imaginando como seria o gameplay dele, cara. Se ele usaria uma arma ali, como é que seriam os combos, poderia ser uma coisa até interessante de se ver. Seria um desejo meu, porque eu gosto muito do personagem, apesar dessas ressalvas, mas o próprio Ed Boon falou que ele é muito violento pro Mortal Kombat, cara. Não dá. Eu fiquei muito curioso pra poder ver como é que isso funcionaria. Uma coisa que eu fico imaginando é como seria um fatality do Doom Guy. E eu acho que seria muito legal se na hora do fatality a câmera mudasse pra primeira pessoa, e aí ele executasse o cara das diversas maneiras que ele executa os monstros, os demônios lá no Doom. Já mostraram que dá pra mudar a câmera em primeira pessoa com o Predador do Mortal Death, então manter ela em primeira pessoa no momento da execução ali, eu acho que ia ficar um negócio muito legal de ver. Eu acredito que o Doom Guy não entra, mas, porra, seria muito fome. E por fim, meu querido Alanius, temos aqui a nossa última indicação que, tal qual foi nos vídeos dos fatalities lá, é uma indicação que nós dois concordamos que deve acontecer, que precisa acontecer, que é o nosso querido soldado do inferno, meus amigos, o Spawn. Ele tem que acontecer, cara, tem. Cara, o Spawn eu tô querendo ele desde o Mortal 9, quase. É um personagem, assim, que é muito versátil, porque ele tem diversos poderes, dá pra eles trabalharem com muita coisa, principalmente em questões de variação, né, que os personagens têm. Então, velho, eles podem criar vários estilos pra ele, envolvendo o manto que ele tem, as correntes e tudo mais, entendeu? Eu acho que vai ser um personagem que eles vão, assim, extrapolar o nível de criatividade e, possivelmente, de acordo com os rumores que a gente já viu aí, ele pode aparecer também no modo história, cara. O Spawn, ele tem diversas encarnações. Então, você tem, mesmo dentro das HQs, você tem o Spawn, o Simmons, você tem o medieval Spawn, que é um Spawn com escudo e espada de cavaleiro, armadura e tudo mais. São várias encarnações que o personagem tem, não falta opção pra customização do personagem. O grande medo em se trabalhar com o Spawn é porque é muito fácil de errar a mão com ele. Porque você tem golpes onde ele usa capa, você tem golpes onde ele usa corrente, ele usa arma de fogo, tem o treinamento de artes parciais, ele é um personagem muito completo. Trabalhar com tudo isso é muito complicado. No próprio jogo do Spawn, que teve há vários anos atrás, os desenvolvedores não fizeram um trabalho legal. O melhor jogo do Spawn que eu vi até agora foi um do Super Nintendo, que saiu há muito tempo. No Soul Calibur 2, o Spawn apareceu. Foi divertido ali, mas também nada próximo daquilo que a gente espera do personagem. Existe esse perigo, mas agora com essa nova forma que a Netherrealm tá trabalhando o jogo e tudo mais, eu acho que fica muito melhor pra eles estudarem, pra eles conseguirem trabalhar bem ali o personagem. Eu acho que agora dá. Exatamente, cara. Eu acho que vai ficar muito foda também. Esse aí é um dos que nós temos basicamente quase 100% de certeza que vai aparecer. Que o Todd McFarlane, que é o criador do personagem, já deu aquela dica lá, que a gente já até fez um vídeo a respeito do Ask Me Anything, né? Que ele foi perguntado se poderia deixar o Spawn. Aí ele disse que ele pode estar a caminho. Então ele já deu indícios aí que o personagem vai aparecer. Então podemos esperar aí uma aparição dele no Mortal Kombat 11. Antes da gente encerrar aqui, Alanis, vamos só falar desses outros dois personagens que a gente acabou deixando de fora, só pra citá-los mesmo, que não entraram na nossa lista, que tá na boca do povo também, né? Nas comunidades aí, na internet e tudo mais, de Mortal Kombat, que é o Terminator, que muita gente tem falado aí também, que seria uma escolha interessante. Eu já não acho tão interessante assim. O que você acha? Eu gosto do Terminator. Eu acho que daria pra colocar ele no jogo, mas eu não sei o quanto dá pra acrescentar com ele. E o outro personagem que a gente tem aqui, pra poder citar, que ficou fora da lista também, né? Mas o pessoal comenta muito a respeito. É o Michael Myers também, né, gente? Que eu também não sou tão fã assim. Os filmes são legais e tal, mas eu não me afeiçoo muito ao vilão, entendeu? Eu não me afeiçoo a vilão nenhum, porque tudo dá um medo, então tudo quer matar a gente, então foda-se. Mas desses aí, eu acho que ele é o que eu menos gostaria de ver. O Michael Myers, eu não vejo o quanto diferente do Jason ele ficaria. Exato. Ficaria diferente, óbvio, mas eu não sei o quão diferente, porque os dois têm um estilo muito próximo. Se fossem colocar o Michael Myers no jogo, não fariam algo que fugisse da realidade do filme. É o respeito que se tem com os fãs. E aí, como eles têm aquele estilão meio parecido de andar... Um usa o machado, o outro usa uma faca, machete, e aí o Michael Myers vai na facadinha lá, cortando o pescoço e tal. Mas eu não sei aí, na questão de gameplay, o quanto que poderia ficar diferente, o quanto ele poderia ficar impressionante. Contudo, a gente não pode descartar que o Ed Boon já flertou com o Michael Myers aparecendo no próximo jogo do Mortal Kombat. Só deixando claro aqui, meus amigos, que quando eu falei lá que o Michael Myers é o que eu menos tenho vontade que apareça, não quer dizer que eu não queira que ele apareça lá no Mortal Kombat, entendeu? Mas dentre todos esses que a gente citou, eu acho que, para mim, ele seria o menos interessante, na minha opinião. Então, agora eu passo a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, o que você acha desses personagens que a gente citou, dessa lista, se você concorda, se você não concorda, se você gostaria que fosse uma ordem diferente aí. Coloca aqui nos comentários a sua wish list, a sua lista de desejos aí, de personagens que você gostaria que aparecesse como convidados no Mortal Kombat. Não precisa ser exatamente isso que a gente falou, não. Se vocês lembrarem de algum outro aí que a gente não comentou aqui, coloca aí, cara. Vai ser muito legal a gente estimular a nossa imaginação dessa forma aí com vocês no comentário e conversando a respeito disso. Beleza? Novamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho aí para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos e compartilhem, gente, por favor, esse link do nosso vídeo aqui e o nosso canal com seus amigos aí e nas redes sociais. Em breve, nós voltamos com mais vídeos. Um beijo. Gostoso C12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... E sobrevivermos a esse calor. Até a próxima. Tchau.